Alô amigos, trago uma revelação muito prendente, mas antes de mais nada, por favor, deixe o like, se inscreva no canal e ative o sino de notificações. Vocês acabaram de ver mesmo, a cantora Miss Zav foi traída por um moquerista. Sim, a informação correu pela internet que deu em conta que a cantora moçambicana Miss Zav, ex-mulher do cantor Berice Slolin, foi chifrada recentemente com seu atual marido. A diva das curvas em Moçambique, Miss Zav, está a passar os péssimos momentos da sua vida amorosa. Apesar da maioria dos homens dizerem que Zav tem tudo que um homem precisa numa mulher, o atual marido da cantora mostrou que ela não tem tudo. Por isso, o marido decidiu trair a cantora com uma mulher moquerista. A fofoca foi destacada hoje pelo apresentador Félix Osías, o rei dos bifes. Félix Acrescentou ainda que o marido das aves, sem entender, fica há mais de três semanas fora de casa, deixando a cantora sozinha. O Fred prometeu também trazer na próxima semana a cantora no seu canal do Youtube para explicar realmente o que está a acontecer. E aí, é isso aí mesmo. Por favor, não esquece de colocar o like e se inscrever no canal. Se não gostou, por favor, escreve no comentário para que eu possa se verificar da próxima vez. Obrigado pela atenção dispensada.